Deixa ele achando que tá no comando, que sem ele nada acontece Me controlando, me vigiando e grudando feito chiclete Fica só de olho, medindo a minha saia, colocando o cangue em mim Quando eu ando na praia, se achou tu viu da onde cê caiu Foi só pra me irritar, ok, conseguiu Tá pensando que eu sou de pelúcia, mas sua cara não me assusta Minhas amigas tão de testemunha, que frágil aqui sou a minha Minha unha Tá pensando que eu sou de pelúcia, mas sua cara não me assusta Minhas amigas tão de testemunha, que frágil aqui sou a minha Minha unha Deixa ele achando que tá no comando Que sem ele nada acontece Me controlando, me vigiando E grudando feito chiclete Fica só de olho, medida minha saia Colocando canguinim quando eu ando na praia Se achar tu viu da onde cê caiu Foi só pra me irritar Ok, conseguiu Tá pensando que eu sou de pelúcia Mas sua cara não me assusta Minhas amigas tão de testemunha Que frágil aqui sou a minha Minha unha Tá pensando que eu sou de pelúcia Mas sua cara não me assusta Minhas amigas tão de testemunha Que frágil aqui sou a minha Minha unha Tá pensando que eu sou de pelúcia A sua cara nunca me assusta Minhas amigas tão de testemunha Que frágil aqui sou a minha Minha unha Tá pensando que eu sou de pelúcia Mas sua cara não me assusta Minhas amigas tão de testemunha Que frágil aqui sou a minha Minha unha 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 Minha unha